... na Liga dos Campeões, duas como tem em 13 jornadas da Liga. Porta a bola nesta equipa do Porto, o Ruelo Mirados vai ter aqui o Forzentos. O Marekosé é um jogador mais tático, mais posicional, embora seja lateral de origem, sabe o que para... Albuena. Vaga. O cruzamento, podia ser um grande golo, mas não é. Tarik Sertiwi, que grande remate, mas assim na Lava fora de jogo. Saltou, que nem uma mola, o bem com os suplentes da equipa do Porto. Apanhado um pouco com as linhas mais subidas. O Zinho e o Tarik, o novo compondo o Lava direito, o futebol que mudou. Para tentar afinar os movimentos, porque no lance anterior passam à zona mais forte à entrada da sua área. E vai Tarik Sertiwi. E vai Tarik Sertiwi. Continua Tarik Sertiwi para fazer o gol. Isola-se. Vai ser gol. Gol no Porto. Que grande jogada de Tarik Sertiwi. É dele o golo. É dele o mérito. 1 a 0 no estádio do Dragão. Gesualdo Ferreira levantou os braços e voltou desta vez também, ao mesmo tempo que o fazia, a encolher os ombros, dizendo que não havia muito mais a fazer. A jogada de Tarik é fantástica. Provocou ali um salto, obviamente, coletivo. Desta vez não foi só no banco dos suplentes do Porto. Foi no estádio praticamente inteiro com esta jogada. Dois jogadores ali muito perto, mas de mini-estrelas. As são muitas críticas. Dizem que na última jornada empatou em casa com o Llorien. Do Marcelo, provavelmente algumas delas ficaram no banco. O Gerru também. Fácil, digamos assim. Não fica nada. Não parece que seja o contacto do Taioa para pedir a bola. Esconder-se um pouco às vezes o Eslavá. É, eu tenho que vir atrás porque o pressing que o Porto fazia muito alto com o Llorien e o Almeirelles, hoje não está funcionando. Vai Tarik. Não há linha de passe, mano. Tem que sair a jogar individualmente. O Marekxé tem que se aproximar para pedir a bola. 16 internacionalizações pela Nigéria. Três golos marcados, apesar de ser um defesa. Da segunda parte, Nianga a marcar para o Marçalha. Vai necessitar que tanto Tarik como o Quaresma recuem. Tanto Tarik como o Quaresma recuem. Almeirelles, Tarik Xectiwi, está Lisandro a pedir a bola. É para lá que vai sobrar para o Almeirelles. Tarik Xectiwi. Portanto, depois o Tarik na direita e o Quaresma agora na esquerda. Tarik Xectiwi. Provados durante quase dois anos porque foram lesões de ano no início da sua carreira. Três golos de Berne. E Paulo Assunção, claro, mantém-se recuado como tem que fazer com o povo defensivo. Mas quando deu as instruções... Está a fazer um belo jogo, o Marroquinhos do Porto. Tarik Xectiwi. Exatamente. O Postiga está a jogar na zona central. E deixou por alguns momentos ali aquela zona mais central para dar indicações. A bola ativa é importante para isso. Mas neste caso mais que o talento individual. Liva no meio campo do Porto. Mas a verdade é que depois da saída do Eslovaco, o Porto começou a atacar. Postiga. Uma alvação de pé para o Marroquino. Que fez o primeiro gol da noite e que gol. Pintou a noite do dragão de magia. Estamos a ver este gol. Vale a pena vê-lo muitas vezes. É um momento brilhante deste Marroquino. Um momento brilhante deste Marroquino.